Pensou em grandes marcas? Pensou em melhor preço? A gente tem! Pensou em máquina de solta? Exab, a gente tem! Por 12 mensais de R$ 31,80. Aqui tem Split Midea, só 12 de R$ 79,00. Martelete Bosch, por 12 de apenas R$ 35,00. Compressor Chiaperini, só R$ 28,00 mensais. Ventilador Arge, por 12 mensais de R$ 9,90. O que você pensar? A Ingecopy tem em 12 vezes sem entrada e sem juros em todos os cartões. Pensou? De volta com o líder Piauí, trazendo histórias que emocionam aqui na tela da TV Antena 10. A TV Antena 10, que esse ano de 2014 comemora 25 anos e traz uma programação diferenciada. Ao longo de todo esse ano, muitos projetos especiais serão realizados pela TV Antena 10, como a gente acompanhou no início do ano, a estreia de novos programas, a contratação de novos profissionais. Tudo isso para exatamente fazer da TV Antena 10 um grande exemplo, como sempre foi. Afinal de contas, são 25 anos dedicados à comunicação piauíense. A partir de agora, você é o nosso convidado para conhecer a história de uma verdadeira líder. Ela que desenvolve um trabalho com dependentes químicos aqui em Teresina. Esse é o exemplo da psicóloga Jeanette Souza. Quando eu entrei nesse mundo, eu simplesmente conseguia afastar as únicas pessoas que conviviam comigo. As únicas que talvez me amaram. Tinha momentos que eu não sabia mais o que fazer. Não tinha mais amigos, nem pais, sei lá. Me matar seria uma saída tão fácil. Era como tentar enxergar no escuro. Eu não conseguia ver nada. Não conseguia compreender como as pessoas eram felizes. O pior era chorar e não ter ninguém para escutar. Ninguém para me compreender. Eu estava tão sozinha. Cenas que chamam a atenção. A cada dia, o número maior de pessoas que sofrem os efeitos devastadores das drogas. Um mundo obscuro que o caminho de volta é árduo. O consumo excessivo de álcool que tem refletido até mesmo nas estradas. Cenas fatais. E assim começa o trabalho de uma grande mulher. Genete Souza, psicóloga, buscou criar ferramentas para amenizar a destruição do homem. A destruição da vida. A gente está se acabando. Não só pela devastação da natureza, mas o ser humano em si está destruindo o outro. E a droga, hoje, o uso do álcool e de outras drogas, ela vem como... parece que estimular esses acontecimentos. A gente vê ela envolvida em diversas situações. Na segurança, na saúde, no trânsito, em todos os lugares. Se você for ver diante de um grande acontecimento, de um caos, tem o álcool envolvido. Genete implantou junto à Federação das Indústrias do Piauí uma ação com o objetivo de mobilizar, sensibilizar, prevenir, tratar, acompanhar, e inserir e reinserir no mercado de trabalho pessoas que sofrem com a dependência química. A luta na defesa dos excluídos. Um trabalho que faz com amor, através da busca de empresas que firmem parcerias para abraçar esta causa. É uma ação da FIEP, que a gente está visitando as entidades, as organizações que trabalham com a temática, uso e abuso de drogas, para que, juntos, disponibilize as suas ações, mostre para as pessoas o que elas fazem, com o objetivo de quê? Para que elas possam usufruir desse serviço. Elas estão precisando. Elas estão precisando de orientação. Todo o dinheiro que eu pegava, eu já pensava no que ia consumir. Não passava o dia em casa. Minus pais pensavam que via a pessoa. Mas, na verdade, eu ia me juntar com os meus amigos para me drogar. Me sentia feliz. Finalmente, eu estava no grupo que aceitava como eu era, e compartilhava solidão, matando elas com massa especiais do meu amor. A líder busca a adesão de empresas piaunienses que desejam defender e apoiar aqueles que buscam se livrar dos vícios. Tem conseguido o apoio de muitos deles. Ela realiza um trabalho de prevenção, onde conscientiza que cada empresa pode se dispor a ajudar. Isso em parceria com entidades, organizações. Um trabalho que, segundo ela, não é filantrópico, mas uma luta pela sobrevivência. O resgate de quem já não mais consegue buscar forças para viver. Nessas discussões, nessas conversas com técnicos, a gente viu, percebeu e vê que existem essas ações. A gente trabalha preventivamente. Tem a parte curativa, que já tem gente, pessoas que já são hoje dependentes. E tem a outra parte que é muito pouco vista, que é a de reinserção no mercado de trabalho. Porque não adianta a pessoa passar por tudo isso, para a gente fazer esse trabalho todo, se a gente depois não der uma oportunidade para ela voltar ao convívio social e ao trabalho. Além do trabalho com dependentes químicos, a ação criada por Jeanette começa a seguir novos rumos, onde ela pretende implantar, através de palestras, eventos de conscientização para os efeitos devastadores não só com o uso de drogas ilícitas, mas o consumo excessivo de álcool e o aumento de acidentes nas estradas. Vidas ceifadas. Cenas que poderiam ser evitadas, graças a trabalhos de conscientização, como os desenvolvidos por ela. Hoje, a gente tem que ver isso com os outros olhos. A gente não está fazendo com caridade de ninguém, não. A gente precisa sobreviver nesse mundo. E para a gente sobreviver, a gente tem que criar as oportunidades. A gente tem que fazer com que esse mundo seja melhor. E com esses índices, esses indicadores, esses acontecimentos, a gente tem que ir direto no assunto. Ver e admitir e entender que o uso e o abuso de álcool está envolvido em todas as coisas. E a gente não pode continuar de braços cruzados. Por fim, um trabalho que inspira. É exemplo e serve como referência para que cada pessoa faça a sua parte. Uma mulher que vê na autodestruição do homem a necessidade de poder arregaçar as mangas e lutar para preservar a vida. E devolver o convívio social a cada um dos que sofrem com o triste mundo das drogas. A líder que busca devolver ao dicionário destas pessoas o significado de palavras como amor, saúde, bem-estar, vida. Na verdade, nós temos uma responsabilidade social a ser exercida. Eu vejo até por questões morais também. A gente tem a obrigação de ver o outro e fazer alguma coisa para que as coisas mudem de cenário. Às vezes a gente pode pensar, ver uma entidade como essa, ou eu simplesmente como pessoa, fazer a minha parte. Se eu tiver que fazer a minha parte, eu vou fazer. Mas eu não vou fazer só a minha parte. Eu vou fazer com que outros façam a sua também. Hoje meus pais me amam e falam isso todos os dias antes de sair de casa. Eu tenho amigos de verdade. Eu sei o que é seu amigo. Eu sei apreciar as mínimas coisas. Eu não preciso mais de nada. Eu não preciso mais de drogas. Hoje eu sou feliz. Hoje eu sou feliz. Meu nome é Lício. E eu vim sim. There's so much beauty in your name So many reasons why I sing Meu nome é Lício. E eu vim sim. E o programa Líder Piauí conta com o apoio do governo do Estado. Acompanhe nesse recado. Fique por dentro das transformações que estão acontecendo no novo Piauí. A vida continua melhorando no campo. Em batalha, foi entregue assentamento com casa boa, água na torneira, energia e crédito para a população. Agora é só ser feliz, gente. E era um sonho que era distante, que a gente pensava que não ia conseguir chegar. Mas hoje estamos aqui e estamos vendo que é a realidade. Hoje nós temos uma casinha com água encanada, tem luz, né? Para mim eu estou muito feliz. O asfalto continua melhorando a mobilidade nas nossas cidades. Olha só como está ficando o piripiri. Uma beleza. A cidade também já conta com nova delegacia. Em Teresina, avançam as obras de duplicação das BRs 343 e 316. E assim, sempre acreditando que podemos mais, vamos em frente. Piauí, terra querida. Governo do Estado. Está aí, portanto, esse foi o recado do governo do Estado. Piauí, terra querida. E hoje no Líder Piauí é dia de estreia. É o quadro 3x4. Em apenas um minuto nós teremos uma história de liderança. Ao longo de todas as semanas a gente vai trazer no quadro 3x4 a história de grandes líderes. Vamos acompanhar o nosso primeiro líder na estreia do quadro 3x4. Meu nome é Francimélia, sou assistente social, mãe de 4 filhos, avó de uma netinha linda de 6 meses, que é uma grande paixão também no momento. E assim, a outra grande paixão é o meu trabalho, que eu venho fazendo há 4 anos e meios à frente do CRIA, como presidente do CRIA, que é uma ONG que trabalha com incentivo à adoção. O CRIA, como grupo de apoio à adoção, tem vários projetos e você não precisa obrigatoriamente querer adotar uma criança para apoiar o nosso trabalho. Você pode ser padrinho financeiro para apoiar financeiramente os nossos projetos, porque a gente sobrevive de doações. Você pode ser padrinho afetivo só nos finais de semana. Você pode ser um voluntário na sua área de atuação profissional. Então eu sempre costumo dizer que quem quer ajudar sempre encontra uma forma. É só nos procurar, a nossa sede é no centro, funciona de segunda a sexta, na rua São Pedro 1871, Sul. No próximo bloco, você não pode perder, no quadro Líder de Honda, muita descontração com o humorista de Seu Andrade.